Eu lutava para provar que a minha arte era boa, para provar que o jiu-jitsu que eu fazia era superior às outras lutas. Nos anos 30, o esporte brasileiro tinha um só ídolo, o lutador Hélio Gracie. É que o menino raquítico e doente que nunca nem sequer deu uma aula, de repente conversa da aula, de repente se projeta, de repente se torna o maior lutador do mundo. Ele desenvolveu esse jiu-jitsu para fazer com que o jiu-jitsu pudesse ser praticado com pessoas iguais a ele, franzinas fracas e debilitadas. Lutadores nem sabiam como perdiam. Com a mão pesada, rapaz. Ele era um guerreiro samurai nos tempos modernos. Para provar a superioridade de sua técnica, Hélio fez de seus filhos e sobrinhos um exército de lutadores. Não existe uma família em tantos anos, formando tantos campeões, fazendo uma mesma arte. Não existe. Se eu sou Gracie, eu estou pronto para representar a bandeira. Se eu sou Gracie, eu não acredito que outra arte marcial possa me vencer. Hélio Gracie foi um homem determinado e polêmico. Nós, se não somos odiados, somos mal queridos por milhões e milhões de pessoas. Só a invencibilidade do sujeito já bota um cara antipático. Ele veio para cá com a missão e cumpriu a missão de uma maneira muito honrosa e, por isso, protegida também. É sensual e lágrima. É isso que foi a vida do meu pai. Não tem outra história. Hélio Gracie foi o primeiro grande ídolo do esporte brasileiro. Nunca teve ninguém no Brasil, nunca teve nem vai ter sujeito mais famoso do que eu fui na minha época. Ao lado de seu irmão Carlos, desafiou todos os lutadores e costumes de seu tempo. Tanto o Carlos quanto o Hélio nunca foram pessoas modestas no sentido de não reconhecimento dos seus valores. Pelo contrário, eles tinham uma consciência muito grande do valor deles. E essa segurança tinha um motivo, o jiu-jitsu. O cara tinha tanta certeza que a arte dele era melhor que as outras, que ele falava, ó, bota aí, 300 quilos, bota aí que eu pego. Botava desafio no jornal, isso desde os anos 30. Ele estava fruto para morrer pelo jiu-jitsu. Na verdade, ele tinha tanta convicção do negócio que para ele tinha que ser aprovado na hora. Era um fenômeno. Era um fenômeno, utilizando um sistema, compreendeu, que ninguém sabia na época. A história do samurai brasileiro começou no norte do Brasil. Hélio Grace nasceu dia 1º de outubro de 1913, em Belém do Pará. A origem do nome Grace é escocesa. O pai de Hélio, Gastão, era um empreendedor. Dentre os negócios que ele montou, ele formou um circo, o American Circus. E foi no circo que a família Grace conheceu um misterioso lutador japonês, Kondi Koma. Naquela época, ninguém conhecia o jiu-jitsu no Brasil. Então, o Kondi Koma foi a pessoa que trouxe para o Brasil essa atividade japonesa. Meu pai, como era o mais velho dos irmãos e muito arteiro, indisciplinado, meu avô decidiu, então, levá-lo para aprender jiu-jitsu. Isso aos 14, 15 anos. Em 1922, a família Grace se mudava para o Rio de Janeiro. Era o início de um drama familiar. O vovô, que parece que minha avó já tinha notado que ele tinha pisado na bola de vez em quando, parece que tinha uma namorada, não sei o quê. Pegou ele fazendo uma traquinagem qualquer, com uma amante, não sei o quê, e resolveu dar um baixo no meu avô. O tio Hélio foi o que mais sofreu com essa desorganização do núcleo familiar. A separação afundou a família em uma crise financeira. Hélio foi obrigado a viver de favor no clube de regatas Botafogo, onde logo mostrou um lado de sua personalidade. Ele conta a história que tinha um tal de Fifi na época, o apelido do cara era Fifi, e o chefe ia fazer ginástica, e ele não gostava do chefe por qualquer razão, ele ficava escondidinho assim, a uns 5 metros de distância, sentado, assistindo o cara fazer ginástica de peso ou o que for, e ficava dizendo Fifi, 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 Fifi. Mas a infância de Hélio foi marcada por uma doença que nenhum médico conseguia explicar. Não podia fazer nada, muito franzino, dizia ele que era sujeito a desmaios. Ninguém sabia por que esse tipo de fraqueza que ele tinha. Por conta, eu acho, dessa instabilidade emocional, porque na época ele foi examinado, e não foi constatado nenhum problema físico. A vida do garoto franzino começaria a mudar só em 1925, quando seu irmão Carlos montou a primeira Academia Grace de Jiu-Jitsu. O tio Hélio e o tio Jorge foram morar com ele, e praticamente a partir desse momento ele passou a ser o pai dos dois irmãos menores. O Jiu-Jitsu era uma novidade no Brasil, e para conseguir alunos, Carlos adotou uma estratégia ousada. Ele promovia lutas e promovia desafios, e dizia no jornal, se você quiser ter um braço quebrado, uma costela partida, procure o Carlos Grace. Qual era a maneira que ele tinha de provar? Confronto real. Desafiando os maiores capoeiristas e boxeadores, os irmãos Grace logo viraram celebridades no Rio de Janeiro. Mas Hélio ficava sempre de fora. O Hélio não dava aula, porque o Hélio era muito franzino e doente. Ele não dava aula. Ele quase ficava de olho. Estava assistindo aquele negócio todo dia, acabou aprendendo, decorando esse negócio. E um dia, que ele conta essa história, essa história notória, o Carlos se atrasou, não pôde dar aula. O papai ofereceu-se a dar aula ao aluno. Olha, meus irmãos não estão aqui, se você quiser, eu dou aula. E o sujeito chegou para o Carlos, quando o Carlos voltou, disse para o Carlos, olha, agora eu quero tomar aula com ele, com o Hélio Grace. Foi aí que o Hélio começou a entrar no jiu-jitsu. Ele acreditou na ideia que o irmão dele mais velho, que ele idolatrava, tinha como quase um pai, passou para ele de que o jiu-jitsu era filosofia de vida, era uma religião, era o objetivo deles, defender aquela arte, que era a arte deles. Com 15 anos, Hélio dedicava todo o seu tempo ao jiu-jitsu e começou a desenvolver uma técnica própria, baseada nos princípios da alavanca. Ele desenvolveu esse jiu-jitsu para fazer com que o jiu-jitsu pudesse ser praticado por pessoas iguais a ele, franzinas, fracas e debilitadas. Ele realmente tinha muito mais ímpeto do que ele poderia ter naquela estrutura franzina. Ele era um homem que não apresentava nenhum sinal de fraqueza, apesar de saber que ele era um homem fraco. Mas Hélio teria que lutar muito para achar seu espaço no clã. A família já tinha um lutador principal, Jorge, conhecido como Gato Ruivo. Louro, cabelo assim meio avermelhado e tal, de olho azul, cara boa pinta e tal. E era um grande lutador, mas gostava de celebrar, de fazer festa. Ele acabou se rebelando e não querendo ficar ali se submetendo às regras e à orientação do meu pai 100%. Era a chance de Hélio. E para isso, ele transformou o jiu-jitsu em uma nova modalidade, o grace jiu-jitsu. E ele então desenvolveu um jiu-jitsu muito mais minucioso e muito mais favorável ao fraco ganhado mais forte. Porque o marketing em inglês sempre foi o magrinho e venceu o forte. Eu não quer ver em uma luta para ganhar. Não perde. Se você não perder, como é que você vai... É a questão de como é que você vai virar isso tudo para você ganhar. A luta em pé, ela é bonita no cinema, ela é plástica, mas a luta se define no chão. Derruba e finaliza no chão, no peixe-osso. Que é o único órgão onde você aperta e você provoca o apagamento do oponente. E Hélio estava determinado a desafiar os maiores de seu tempo. O Hélio contra o Fred Ebert teve uma repercussão na imprensa, sim, como astro de cinema internacional. O campeão de luta livre norte-americano, Fred Ebert, era 30 quilos mais pesado do que o adolescente de 18 anos. Vai lutar com um cara 5 quilos mais pesado que você, é complicadíssimo, entendeu? E os jornais previam um massacre, mas a luta acabou interrompida pela polícia. Eu perguntei, papai, quem ganhou a luta? Ele falou, olha, eu fui para casa, ele foi para o hospital. O estilo novo surpreendia a todos. Mas o lutador Manuel Rufino dos Santos acusava os Gracie de roubar nas lutas. Uma luta que pudesse cheirar a marmelada, para eles era uma heresia. Aí eles eram extremamente agressivos. O Rufino dos Santos vinha andando, dois irmãos seguraram o portão para que ninguém entrasse. Se eu saísse do cloro, os outros dois ficaram na beira da calçada para ninguém se separar. E o papai falou, Rufino, eu ouvi dizer que você está dizendo que a nossa luta é só marmelada. Eu vou te mostrar como é que o negócio é marmelada. Sem pena, por nada. Depois disso, a relação de Hélio Gracie com a imprensa passou a ser de amor e ódio. É normal, se um time de futebol ganha de todo mundo, fica todo mundo torcendo para algum time ganhar dele. Em poucos meses, Hélio se tornaria a estrela da família Gracie. No início dos anos 30, Hélio Gracie se tornaria a estrela da família. Hélio e seus irmãos eram um assunto da cidade do Rio de Janeiro. Apesar das críticas à violência, o público delirava com as demonstrações de jiu-jitsu. Os eventos de luta passaram a ter um destaque. Isso é um grande atrativo para a população na época, que não tinham muitas distrações. Graças à sua técnica inovadora, Hélio tinha virado a estrela do clã Gracie. Deixado de lado, Jorge decidiu se desligar dos irmãos. A minha família já ali naquele embrião já passou a expor as suas divergências publicamente. Mas no auge do sucesso, em 1934, Hélio e seus irmãos seriam condenados pela agressão a Manoel Rufino dos Santos. Foram condenados a dois anos e meio de cadeia e começaram a servir. O Getúlio, quando soube que os irmãos grises tinham sido mandados para a cadeia, começou a receber uma pressão da sociedade da época para que soltassem os irmãos grises. E assinou o indústria presidencial, tirando todo mundo da cadeia. Então tinha história em quadrinho com Hélio Gracie. Tinham reportagens enormes nas principais revistas do Brasil, na Manchete, no Cruzeiro, em todas elas. Era hora de Hélio Gracie testar o jiu-jitsu brasileiro contra um mestre da luta japonesa. O escolhido foi Taro Miyake. Quando aparecia um japonês, havia uma mobilização, porque aí era a oportunidade de demonstrar e medir o conhecimento do jiu-jitsu. Um jogador famoso no mundo inteiro, que amarrava uma corda no pescoço nele, dois homens puxando, um de cada lado, ele resistia. O grande mestre Hélio Gracie pegou ele no estrangulamento, ele não bateu, dormiu. A vitória sobre Miyake levou Hélio a desafiar adversários cada vez mais impressionantes. Ele ficava lá, quem é para aquela bucha de quem é que vai parar esse sujeito? E com esses desafios Miyake, Massagoshi, quer dizer, Yano, quer dizer, a pessoa de gente que luta o ONU, quer dizer, as lutas vinham acontecendo e o prestígio do Hélio Gracie ia cada vez aumentando mais. Hoje eu estou concluindo que os caras ficavam traumatizados com a minha presença, entende? Porque as lutas que eu tive, eu às vezes fico sem entender como é que você ganha um quê daquele tamanho. Mas sem ódio, ele enfrentava, compreendeu, sempre baseado, vamos dizer assim, que eu não sou melhor do que ninguém, mas a minha técnica é insuperável. Não há angústia, não há controle das suas emoções. Você controla as suas emoções em uma luta, você controla as suas emoções em um argumento. Ele sempre falou antes da luta, meu filho, não batem os seus adversários. Eu falava, peraí, papai, não batem os adversários? Quando você quer dar um soco em alguém, você se expõe a levar um soco também. Mas agora é minha vez, deixa eu bater em alguém, pai, deixa eu quebrar a cara de alguém. Ele falou, meu filho, você é grande, para ele eu era grande, você é grande, você é forte. Se você cair por cima dos adversários, não há por que bater, arrebentar a cara do sujeito. Com as vitórias, logo veio o assédio das mulheres. Nunca tive relações com uma mulher que não admitisse ter filho. Eu olhava para uma mulher e dizia, mas que filho virá dessa mulher? A vida do homem se é dirigida para a luta, a mulher para procriar. Ter um filho, nove meses ali, cultivar, depois amamentar o filho, quer dizer, ele achava isso uma coisa tão importante para a raça humana, para o ser humano, que ele achava que essa era a principal missão da mulher. Quando eu comecei a competir, a mulher mulher chegou uma vez para mim e falou, Nossa, você é muito bonita para estar lutando. A mulher foi feita exclusivamente para ser esposa, mãe e cuidar dos filhos. Toda mulher que não faz isso, não é exatamente isso, ela não está certa. Mas também, antigamente, as mulheres não podiam nem votar. Então, tem essa mentalidade dos homens da época, né? As mulheres não tinham direito nenhum, mas as coisas foram evoluindo e na família Grice não foi diferente. Em 1937, Hélio conhece Margarida, a mãe que escolheria para seus filhos. A mamãe era uma mulher muito simpática e tal, uma mulher muito fina, de muita classe. Margarida tinha apenas 18 anos e já era divorciada com dois filhos. Seu pai era um poderoso empresário. E quando o papai se aproximou dela, o meu avô naturalmente falou, Pô, esse cara é outro caçanique que esteve aí. Eventualmente, a mãe resolveu que ia casar com o papai mesmo e falou, Olha, o negócio é o seguinte, eu vou casar com ele e resolveu e pronto. Era o início de uma nova fase na vida de Hélio Grice. Mas suas lutas mais importantes ainda estavam por vir. Hélio Grice. Ele tinha se tornado marido, professor e lutador famoso. Mas seu maior sonho ainda era ser pai. Ele queria ter o timinho dele também, porque o tio Carlos tinha os filhos dele, não sei o quê. O papai sempre queria ter filho, queria dar ideia de família, foi um cara muito ligado a esse tipo de coisa, sempre gostou muito de criança. Carlos Grace, que estava viúvo há pouco tempo, faria a Hélio uma oferta incomum. Então ele estava com um monte de filho, casou-se com uma outra mulher que não tratava as crianças muito bem. A parceria dele, do tio Hélio, era tão intensa que os primeiros sete filhos do meu pai, os filhos do primeiro casamento e mais dois que ele teve, quando ele casou pela segunda vez, ele deu para o tio Hélio criar. E o papai, que adorava criança, louco para ter filho, falou, pois não. Pumba, ele assumiu os sete filhos do tio Carlos, que vieram morar com ele, papai e mamãe. Então um dia não tem filho nenhum, no outro dia tem sete filhos já, pessoalzinho já grandinho. Em 1947, os irmãos Carlos e Hélio abriam uma nova academia que iria fazer história. E ali eles passaram a ensinar e aquilo virou uma Kodokan brasileira. E formou-se uma das grandes equipes de jiu-jitsu da época. O que o Hélio Grace fez com a Academia Grace foi uma escola de samurais. O método que ele criou de defesa pessoal, que atraía as pessoas mais variadas, o pobre, o rico e, evidentemente, atraía também pessoas muito importantes, não é? Grandes empresários, políticos, presidentes da república. Você passa por algumas ruas do Rio de Janeiro, você vê o nome das pessoas e fala, pô, rapaz, esse cara foi aluno, foi aluno. Quer dizer, é uma pessoa de gente ilustre que tem nome de ouro ou foi aluno do Hélio Grace. O Hélio dava uma ênfase muito grande à defesa pessoal. E ao lado dessa eficiência do jiu-jitsu, técnica do jiu-jitsu, tinha toda uma filosofia de vida. Eles incentivavam a garotada a não fumar, a não beber. Eu nunca experimentei uma cerveja ou qualquer tipo de bebida alcoólica. Pelo que eu aprendi com ele, pelo exemplo dele, do meu pai. Eles criaram uma religião. O jiu-jitsu virou uma verdadeira religião, uma doutrina de vida, uma filosofia. É uma coisa realmente impressionante. Só você vivendo perto deles para você ver. Não é à toa que eles têm uma legião tão grande dos seguidores, né? Com a academia a todo vapor, Hélio passou a desafiar todos os grandes lutadores brasileiros e internacionais. Hélio Grace desafiou uma trupe de japonesas que esteve no Brasil na época, que era formado pela equipe do Kimura. Ao desafiar Masahiko Kimura, o campeão mundial de jiu-jitsu, Hélio teria uma decepção. Ele não aceitou o desafio argumentando que ele, Kimura, era campeão do mundo e o Hélio Grace era um desconhecido. O Kimura pesava quase o dobro do peso do Hélio Grace, então não fazia mais do que obrigação como campeão do mundo de ganhar de um lutador leve. Se você quiser lutar com alguém, diz o Kimura, luta com o Kato, que é o vice-campeão do mundo. É só 20 quilos mais pesado que você e vai te ganhar com a mesma facilidade que eu te ganho. Mas antes da luta com o Kato, Hélio Grace quebraria uma costela treinando. Os médicos não queriam deixar lutar, não queriam deixar lutar com medo de perfurar o pulmão, que é uma coisa perigosa. Lutaram no Maracanã, primeira luta em 51, setembro de 51 e houve empate. Então ele falou, olha, para o Carlos Grace, ele falou, Carlos, eu acho que se eu lutar com esse cara de novo, quando ele tiver bom na costela, eu ganho dele. Revancha em São Paulo. O Hélio deu uma surra no cara e ganhou ele no kimono, no estrangulamento do kimono, que é, 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 que é muita habilidade. O Hélio Grace pegou ele no estrangulamento da guarda, virou para o juiz e falou, olha, ele está dormindo. Ele falou, não, ele não bateu, continua. Ele falou, você quer que eu mate o homem? Aí soltou. O cheiro virou para o lado e apagou, ficou por isso mesmo. Conclusão. Acabou a luta, o Kimura acabou subindo no rim. Naquele momento ele aceitou o desafio do Hélio Grace. Kimura declarou nos jornais que se não vencesse o Hélio Grace em três minutos, consideraria o Hélio vencedor da luta. Era uma luta histórica. A primeira vez que um brasileiro lutava contra um campeão mundial. Ele aguentou o Kimura, um homem de 98 quilos, amassando o Hélio Grace. Várias vezes ele ficou sem isso, com falta de ar. O papai falou que parecia que estava dentro de um liquidificador, entendeu? Ele não conseguia nem pensar em nada. Era prrrr o tempo todo. Quando chegou na metade do segundo round, na mesma coisa, ele disse, pô, eu não tenho como ganhar desse cara. E até que o negócio chegou a um ponto que, eventualmente, no terceiro minuto do segundo round, o Kimura tinha o papai numa chave de braço, chamada chave do Kimura, para fazer homenagem a ele, Kimura. E o braço estava tão torcido que o papai estava vendo a mão dele já aqui. E o Hélio não bateu. O Carlos, então, é que interrompeu a luta para não quebrar o braço do Hélio. Aos 13 minutos de combate, a primeira derrota de Hélio tinha sabor de vitória. Inclusive, depois deu uma entrevista já no Japão, dizendo que nunca esperaram encontrar no Brasil um jiu-jitsu tão avançado. Ou seja, perder para o Kimura foi o auge do desenvolvimento técnico do papai em termos de reconhecimento do trabalho que ele fez em prol do jiu-jitsu. Para Hélio, só restava um desafio. Criar o seu próprio exército para conquistar o mundo. Uma lenda nos ringues. Hélio ainda tinha um desafio pela frente, ter seus próprios filhos. Ele ficou tentando 12 anos para ter filho e não conseguia ter filho. Aí ele começou a ficar meio frustrado com o negócio. Sua mulher, Margarida, nem imaginava que não podia ter filhos. A minha avó, Carmelita, era uma mulher muito autoritária. Parece que a mamãe tinha tido as trompas ligadas que impediriam que ela tivesse filho no futuro. Então a mamãe não podia mais ter filho e nem sabia. Com 18 anos de idade, brincando com boneca, com criança e boneca de um lado do outro, ela não tinha noção do que estava acontecendo. Transtornado, Hélio pediria conselhos a seu irmão Carlos, que sugeriu uma solução incomum. É uma mãe apaixonada, como ela sempre foi, pelo papai, concordou com a ideia de que o papai tivesse filhos com outra pessoa. Entendeu? Não seriam filhos que vieram através delas, mas iam ser filhos dela. A Margarida era uma pessoa muito inteligente, muito sensível e compreendia tudo aquilo. Apesar, naturalmente, das frustrações que ela tinha. Em 1952, nascia finalmente o primeiro filho de Hélio, Rorion Grace. Nos anos seguintes, viriam Helson e Hickson. A escolha dos nomes dados aos filhos seguia uma lógica pensada por Carlos. A ideia do tio Carlos era botar nomes que não existiam. Com um nome completamente novo, a pessoa, a criança, não ia ter a influência das pessoas que vieram antes com aquele mesmo nome. Ou seja, abre a própria estrada, cada um com o seu próprio nome. Eu não sei até que ponto esse negócio funcionou, porque tem Grace de todo tipo. O fato de cada um ter criado a própria estrada não quer dizer que todo mundo tenha sido muito esclarecido, não. Todo o caso. E os novos Grace já saíam da maternidade destinados para o jiu-jitsu. Já sai rolando, né? Já nasce rolando no tatame. O brinquedo é o kimono. A academia é onde tem o pre-ground. Era isso. Em o primeiro aniversário, um ano de idade, o bolo era um ringuezinho com uns bonequinhos vestidos de kimono. Até hoje, quem nasce Grace vai ser sempre lutador. Para continuar a tradição. Depois, se tu quiser fazer o que você quiser fazer, você faz. Mas uma vez, vocês vão ter que entrar no ringue. Já tive essa conversa com os meus garotos. Tem um de 13, um de 11 e um de 8. E a menina de 4 pergunta, e eu, pai? Você também. Desde pequenininho, tanto foi feito comigo como eu faço com os meus filhos, a gente brinca com a mão para dar uma noção de defesa ou de movimentação. Comecei a treinar quando eu comecei a andar, né? Que eu fico brincando falando isso. Que eu comecei a treinar assim que eu comecei a andar. Meu pai estava sempre, você, treina com você, vamos ver quem é o melhor dos dois. Sempre botando a gente para se pegar, sempre confrontando, sempre testando. Não, sai daqui, rapaz. Não é de nada. Não existe uma família com tantos, tantos anos, formando tantos campeões, fazendo uma mesma arte. Não existe. Então, isso se deve a Helio Grace. O meu pai sempre foi um general. E o general só é um bom general quando ele tem bons soldados. Afinal de contas, ele estava criando líderes. Isso é uma coisa que na família Grace tem muito. Tem muito líder, pouco chefe, pouco índio. Para abrigar a família que só crescia, os irmãos Helio e Carlos compraram uma casa em Teresópolis que se tornaria o retiro dos Grace nas décadas seguintes. Era uma casa, eu nunca vi uma casa tão maravilhosa. Era quase que você manter um hotel, era uma estrutura de hotel. Os frigoríficos cheios, cheios, as dispensas sempre cheias. Compra era um batalhão mesmo. As pessoas passavam de carro do lado de fora da casa, em Teresópolis, viam aqueles kimonos pendurados, tudo arrumadinho certinho, parecia camisa de força. Depois você olhava no gramado central da casa, na lona que tinha no gramado, o pessoal treinando, parecia um asilo de louco, porque a pessoa, todo mundo, 35 crianças assim, bolando um com o outro. Eles formaram, de fato, uma tribo. Era uma comunidade, a comunidade Grace. E para alimentar a tribo, Carlos criou uma dieta especial. O Carlos criou um regime alimentar espetacular. Se os brasileiros todos seguissem, nós éramos super-homens. Essa alimentação era baseada na combinação dos alimentos, para que não desse fermentação, e para que não desse acidez, para que não enfraquecesse o organismo para as doenças degenerativas e infecciosas. Baseado nessas conversas, eu vou lá do pé, irmão. Estou aqui, 89 anos. Não me lembro o último dia que eu fiquei doente. Não me lembro quando é que eu fiquei doente. Não sei. Se eu, o Rory, hoje tiver que escolher, fico com a dieta ou fico com o jiu-jitsu, eu escolho a dieta. O resultado disso é que o pessoal realmente cresceu de uma maneira muito saudável. O papai atribui a saúde dele para poder lutar 3 horas e 45 minutos com o Waldemar Santana, que é a luta mais longa da história, porque ele estava com a saúde que permitiu ele fazer isso. que nem um leão luta 3 horas e 45 minutos. Esta luta histórica seria a sua última luta oficial. Waldemar foi criado com um suquinho na Academia Grace. O Hélio deu toda a sabedoria e o Carlos dos gays. Era a Grace. Por influências de inimigos do Hélio, resolveu desafiar o Hélio. E o Hélio, com aquele espírito guerreiro que ele sempre teve, né? Em 24 de maio de 1955, Waldemar Santana lutou contra Hélio Grace. Um auge dos 25 anos dele. 90 quilos de músculo treinado em luta, que nunca pegou num peso. Um leopardo. Um leopardo. O Hélio já estava com 42 anos, destrenado. Ele conseguiu 3 horas e 43 minutos de briga sem intervalos, sem rounds. Uma coisa inimaginável. Ninguém entendeu como é que eu, naquelas condições, com aquela diferença, com aquele sujeito, eu lutei tanto tempo. Para ele, conta como uma vitória, porque ele lutou pela raça, pela honra. Não foi uma luta programada, não tinha dinheiro. Foi um negócio assim de honra. E ele se sentiu satisfeito. Apesar da derrota de Hélio, no dia seguinte à luta, 125 novos alunos se inscreveram na Academia Grace. Mais do que vencer, ele queria que o jiu-jitsu, a família, continuasse venciando. Então, estava muito acima só das vitórias dele. Tanto que depois que ele perde do Valdemar, ele fica numa boa e fala, Carson, agora vamos continuar, entendeu? E continuou preparando os filhos dele. Meses depois, Carson Grace vencia Valdemar Santana, vingando a família. Hélio passou a se dedicar integralmente ao ensino do jiu-jitsu. Eu me lembro a vida inteira sentado, assistindo o papai da aula de jiu-jitsu, abismado com a maneira dele apresentar o grupo. Ele, acima de tudo, se considerava um professor de jiu-jitsu, antes que um lutador. A maioria das pessoas que procuravam jiu-jitsu e que procuram jiu-jitsu, são pessoas que têm problemas, problemas de insegurança, o jeito que sofreu uma humilhação no meio da rua, um garoto que sofreu uma humilhação dentro do colégio. Então, o professor de jiu-jitsu e o Hélio, isso o Hélio foi genial, ele tem que ser um pouco psicólogo, reforçar o ego das pessoas, chamar o jeito de campeão. E o Hélio era um mestre nisso, o Carlos também. O aluno dizia, olha, você fez psicologia? Eu dizia, não, eu fiz, aprendi com o Hélio Grace. O Hélio é um mestre para se sentir o homem, é frouxo para ser cavalente, tem preço isso. Quero ver o cara ficar de maior do que eu. O método de ensino que o papai desenvolveu para poder atender o aluno é um troço que realmente é inigualável. É o que a gente faz até hoje aqui na academia, com muito orgulho. A gente existe para preservar essa memória e esse tipo de ensinamento. Mas com três filhos, Hélio ainda sonhava com uma família grande. E eles viriam de um relacionamento com Vera, uma funcionária. Estava voltando da academia e ele me perguntou, meu filho, você gostaria de ter mais irmãos? Eu falei, claro, papai, gostaria de ter mais irmãos. Ele falou, quanto? Eu falei, se eu pudesse, eu queria ter mais 20 irmãos. Ele olhou para mim e falou, olha, você não tem mais 20 irmãos não, mas você tem mais quatro. Mesmo sabendo da existência de uma outra família, Margarida continuou casada com Hélio. Porque o papai sempre dormia lá em casa toda noite. O cara era um artista mesmo, entendeu? Ele ia dormir fora, fim de semana. Não existe. Toda noite ele dormia na minha casa. Eu, sendo um caçula de uma primeira geração, eu acompanhei várias vezes a minha mãe chorando pelos cantos. Mas o outro negócio, não vai poder mudar. Já existe a situação. O papai, decidido a continuar apoiando os filhos novos, que tem que apoiar mesmo de qualquer maneira, eu concordo 100%, ele deu apoio à situação das crianças, a mamãe não ia ficar sozinha, então ela concordou e aceitou a situação. Mas a Margarida era uma pessoa que foi, vamos dizer assim, envolvida naquela visão de filhos. Não era a visão da mulher em si, a visão dos filhos, do respeito aos filhos, compreendeu? Ela, inclusive, chegou a ter um relacionamento com a Vera, saiam, faziam aquilo junto. Quer dizer, aproximaram-se uma das outras. Mas eu não sei se, no fundo do coração, ela jamais gostou disso. Eu tenho a impressão que ela não gostava dessa situação. Mas eu cresci chamando a mãe do Robert, Margarida, de mãe também. Quer dizer, a minha mãe era mãe, a Margarida era a mãezinha. E ela chamava, introduzia meu filho também. E Hélio ainda viveria para ver seus filhos transformarem o Grace Jiu-Jitsu em um sucesso internacional. No final dos anos 70, o primogênito de Hélio, Rorion Grace, se mudava para os Estados Unidos. O papai nunca falou, não vai. Entendeu? Ele sempre apoiou a minha ideia. Ele sempre foi um cara muito encorajador em tudo que eu fazia. Fritando hambúrguer, quebrando pedra, lavando vaso. Passou um monte de sufoco, pediu esmola na rua e tudo. Quando eu cheguei, ele já estava dando aula na garagem. Ali, o Jiu-Jitsu começava a ganhar o mundo. Bota desafios em jornais. Você gosta de apanhar? Então venha na minha garagem. E eu avisava os alunos que eu tinha na época para ver o cara de Karate para brigar comigo na manhã, terça-feira à noite. E o cara aparecia e o pau comia na garagem. A garagem em Los Angeles logo atraiu alunos famosos. Você acha que você vai me segurar por quatro segundos? Eu posso segurar qualquer pessoa por quatro segundos. Você sabe, depois disso, talvez... Sim, ok, dê um bom círculo. Então eu pego ele, Ed, por favor, como um homem. Então eu pego ele, sabe, pronto, vai, boom. Ele está no topo de mim. E é só isso. Eu disse, onde eu me inscrever? Eu tenho que aprender isso. Enquanto Rory e Roy se conquistavam os Estados Unidos, Rickson, treinado por Hélio, se tornava um dos melhores lutadores do mundo. O que eu sentia é que tudo para ele era o Jiu-Jitsu. Se eu chegasse com um boletim zero, 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 ele ia olhar e ia ficar meio indiferente. Não ia ficar super chateado. Mas se eu ganhasse uma luta, era a hora certa de eu quebrar o velhinho. Depois das minhas lutas, ele nunca vinha para mim com aquela felicidade de surpresa. Ganhou? Não há por que celebrar. Vai celebrar? Oh, meu Deus, não acredito que eu ganhei. Não acredito que você ganhou? Você treinou para quê? Para perder? Em 1991, Margarida morria de câncer. Era o fim de um casamento e uma parceria de 52 anos. Depois que a Margarida morreu, meu pai ligou para todos nós, pedindo a mão da minha mãe em casamento. Eu lembro de rir e falava, claro, papai. Deixa eu pensar um minuto. É, pode casar, sim. No ano seguinte, Roryon tinha uma ideia que ia transformar o Jiu-Jitsu do pai em uma febre. Vamos fazer um evento, que é o UFC, onde a gente vai colocar numa jaula, representante de todas as lutas, e só um vai sair. Tinha que ser redondo para não ter um canto para o cara não ficar preso no canto. Quer dizer, tinha uma opção de porquê que a gente fez isso. Antes a gente pensou em fazer um negócio com um jacaré em volta, entendeu? Com uma cerca elétrica. Pensamos em tudo que é tipo de ideia. Isso é Hollywood, né? Então apareceu o Karatê, apareceu o Muay Thai, apareceu o Boxe. E os caras não tinham a menor ideia do que esperar. Mas vale tudo, vale burro, cabeçada, soco, ponta pé. Eu falei, vale tudo. Então, no final, eu consegui reunir um grupo de pessoas, sete lutadores, que eu achei os mais qualificados possíveis, na época, e botei o Royce para competir também. Se na família, a propósito, você tem que lutar para receber essa chance. Porque todo mundo quer ser bom, todo mundo é bom. Para encarar o desafio, Hélio foi para os Estados Unidos treinar seu filho Royce. Eu ia levantar peso, ele ia junto. Se eu fosse nadar, ele sentava, ficava assistindo nadar. mas estava quase que vivendo através de mim a luta, a vida. E foi um sucesso, porque o Royce, o cara magrinho, a gente olhava para ele, tinha a pena do Royce. Coitadinho, a gente vai fazer o que ali dentro? E o Royce venceu a todos eles, provando que o jiu-jitsu era e é a arte marcial mais eficiente no combate corpo a corpo. O orgulho dele, a alegria dele com isso realmente não tinha tamanho, porque era um sonho realizado, de levar o jiu-jitsu para o mundo. Ele tinha razão no que ele queria provar, a arte dele era melhor. Mas em outubro de 1994, Hélio recebia a notícia da morte de seu irmão mais velho, Carlos. O relacionamento do papai com o tio Carlos era um troço que não existia, fora de série. Ele sempre foi uma pessoa carismática e com muita influência, sobre o meu pai, ele praticamente direcionava os passos do meu pai. Ele sempre foi um luto de casa e foi um pai pra mim. Pouco depois, o Grace jiu-jitsu chegava ao outro lado do mundo e Rickson se tornava um ídolo no Japão. Bem, isso pra ele foi um motivo de orgulho tremendo, porque o Rickson lutou na primeira luta que fez no Japão, lutou com um aluno direto do Kimura, o Ishi, e venceu. O orgulho que ele tinha quando eu estava me aquecendo, a expectativa que ele tinha que eu ia fazer um bom serviço, o reforço dele nas minhas costas era uma coisa que aumentava o meu poder e sempre me dei bem por causa disso. Com quase 90 anos, Hélio mantinha-se ativo seguindo os filhos pelo mundo. até os 90 anos, ele todo dia botava o kimono e dava uma aula particular. Ele não parou nunca, ele continuou com a cabeça funcionando até os 90 e tanto que ele viveu, né? Ficava aqui na academia dobrando toalha pra fazer um suco de melancia, deixa que eu faço. Era o primeiro a correr pra cozinha. Quer dizer, tá sempre aqui ajudando, trabalhando com os alunos, brincando. Tinha que tomar cuidado com a tradução. Às vezes tinha um forte e ele... Manda esse mais forte de todos vim aqui, mas manda ele me segurar com força mesmo. Então, às vezes, a gente tinha que traduzir o negócio um pouco... O papai pediu pra você segurar ele. Ele falou, mandou ele segurar com muita força. Mandei, papai. Se tu fechar o olho, tá brigando, tá lutando com um garoto. Quando você abre o olho, você vê... O senhor de 90 anos, frágilzinho, magrinho, com a mão pesada, rapaz. Isso mantinha ele vivo. Hélio Gracie viveu até seus últimos dias com a disciplina de um samurai. Mas em janeiro de 2009, aos 95 anos, ele não resistiria a uma pneumonia. Ele sempre falava assim, ó, meu filho, eu já tô indo pra outro mundo. Vocês que vão ficar agora. Aí, ok, a gente falou assim, que isso, mestre? Você ainda vai viver muito. E eu lembro ele dizendo, quando eu morro, vai haver um funeral, vai haver isso, vai haver isso, vai haver isso, vai haver isso. Mas não vai para o funeral, um. dois, eles deveriam ter um funeral, deveria ter uma festa. Ele sempre ensinou a gente a viver, a passagem, para a próxima vida como uma coisa natural. E não ficar triste com isso. Ele, pra mim, quando morreu, ele mudou de endereço. É se ele tivesse ido, Rolinho, fui para a China, vou morar na China agora, a gente se vê quando der, mas não vai se ver mais. É a mesma coisa. Hélio Gracie simplesmente saiu de uma forma física, cansada e feliz, para uma forma espiritual, eterna e feliz. Tem que estar pronto, né? por isso a noite. Determinação, a perseverança, a justiça, o equilíbrio, a coragem, tudo que você possa imaginar de virtudes humanas, ele é a chuva para todos nós. fazer o sacrifício para poder conseguir as coisas foi a maior lição que ele me deu. Ele era um guerreiro samurai dos tempos modernos. Ele tinha aquela mentalidade sempre pronto para morrer, em defesa dos seus princípios, em defesa dos seus ideais. Se você acredita no que faz, vai até a morte. E isso ficou marcado para nós. hoje, o jiu-jitsu é base do treinamento do exército americano e é praticado em milhares de academias no mundo inteiro. Hélio Gracie, sem dúvida, realizou o seu maior sonho, compartilhar seu conhecimento. A filosofia de vida é profissão, né, de milhares de pessoas, né? É uma arte que hoje em dia eu acho que é orgulho para todo brasileiro saber da história do Hélio Gracie, do Carlos, o que essa família fez. isso é muito legal, né, de você ter uma família que todos os seus ídolos são seus parentes. E é isso, é continuar o trabalho que ele fez porque a gente nunca pode fazer demais por ele. O cara é tão excepcional, tão especial que... eu lutava para provar que a minha arte era boa. Para provar que o jiu-jitsu que eu fazia era superior às outras lutas. Foi provado isso, estou feliz da vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti